A CIDADE NO BRASIL O evento As Mães de Season Sound está de regresso ao Conselho Oliveirense no dia 20 de novembro. É já para a semana e para nos falar um bocadinho melhor do que consiste este evento e também quais os artistas que vão estar presentes, e não só porque também temos uma oficina artística para os interessados, temos connosco a Associação Responsável e Juvenil por este evento, a Associação Agir Fora da Caixa, nas pessoas, portanto, de Mariana Silva e de Diana Correia. Antes mais, obrigada a meninos por estarem aqui nos estúdios para falarmos também neste evento. Um evento que já acontece há vários anos e que teve aqui um interregno no ano passado, por causa da Covid, em formato online e, finalmente, este ano, podemos dizer assim, vai regressar em força no formato presencial. Mariana, começando por si, é indiferente também aqui a ordem também de chamada, digamos assim, o que é que mudou, portanto, do ano passado para este ano? Obviamente que foi abertente virtual para abertente presencial, mas o que é que acha que mudou em termos organizacionais, digamos assim? Antes de mais, boa noite. Então, no ano passado tivemos, foi assim, um desafio grande para nós, tivemos de nos adaptar, nós e toda a gente, Claro, totalmente. À pandemia, não é? E fazer um festival da forma que nos era possível. E, então, este ano voltamos com força, como tinha dito. E, assim, as grandes diferenças que temos, temos sempre, esta não é uma diferença, temos sempre um cartaz apelativo com grandes bandas. Sim, e tentamos trazer tanto bandas já conhecidas como bandas menos conhecidas que achamos que são do interesse do público olivarense. E este ano, pela primeira vez, a vertente da arte não será apenas uma exposição, será uma oficina em que, com um número limitado de inscrições, as pessoas vão ter direito a uma oficina com barro, com um illustrador e artista muito conhecido em Portugal, mantras. Exatamente. E será uma experiência mais imersiva para quem participar. Exatamente. No edifício municipal, conhecido como o antigo centro de saúde, e se não estão em Erro Viviana, as inscrições até 12 pessoas, se não estão em Erro. Exatamente, não é? Ou seja, até agora sabem mais ou menos como é que estão aqui o período de inscrições? As pessoas lá em casa, ainda estão a tempo para se inscreverem na oficina de mantras? Ainda restam algumas vagas, pouquinhas, portanto... É, mesmo para se apressarem a comprar. E o que é que as pessoas podem esperar, já, agora, desta oficina, que é uma novidade, simplesmente pela parte do barro, porque, de facto, este evento, o Azamete Season, já tem esta vertente também artística incorporada desde a sua criação. Mas, uma vez que é barro, porquê o barro este ano? Algum significado, acharam que era interessante, ou o que é que acharam? Isso foi mesmo até da iniciativa do próprio artista, que gostava de explorar isso com o público, não é? E, de certa forma, também potenciar uma experiência diferente para o público. E será, de facto, aqui uma experiência diferente, porque é a primeira vez que, pelo menos aqui na Comunidade Oliveirense, as pessoas vão ter a oportunidade de fazerem algo deste género. E qualquer pessoa pode se inscrever, não há aqui nenhum argumento. Isso, não há limite de idades, nem é preciso ter experiência nenhuma. O objetivo é mesmo explorar. É uma oficina acompanhada, portanto, claro. E por isso também há duas razões para serem poucas pessoas. A primeira, claro, o Covid, não é? E a segunda é para ser uma oficina mais direcionada e que consigam ter um contato direto com o artista, fazer perguntas, aprender e explorar o que tem à sua volta. E já agora uma pergunta assim também para quem tiver interesse em ingressar nesta oficina. As obras que surgirem desta oficina ficam com as pessoas, por algum sítio, não sei bem, se esta parte já está lá pensada. Já está pensada. Já está pensada, o que é que vai acontecer então? Mas eu acho que é mais interessante para quem lá está perceber o que é que vai acontecer no final. tem a ver com o nome, que se chama do Barro Bens ao Barro Voltarás. E, portanto, acho que vai ser interessante para as pessoas lá estarem a perceber o que vai acontecer. Ah, então é uma surpresa. As pessoas que quiserem saber têm mesmo que se inscrever. Exato. Talvez não diga o que é que se trata. Sim, quem não conseguir se inscrever nós iremos também passar algumas imagens durante o festival para poderem ver o que é que aconteceu durante a tarde porque sabemos que é um número restrito de pessoas. Claro, sim, são 12 pessoas que vão ter a oportunidade de ser sempre mesmo desapressados. E é gratuito. E é gratuito. Também é um fator importantíssimo. Ou seja, não podem rolar o que é que vai acontecer com as obras de arte finais. É uma surpresa para as pessoas participarem no evento. Mas, portanto, divulgarão depois do dia, claro. Claro. Para as pessoas saberem o que aconteceu. Muito bem. Outra novidade também, um dos artistas que vão estar presentes nos 11 Mães Seasons, que tem palco no cinema, em Oliveira das Mães, é, por exemplo, Time for Tea. Porte? Porte. Time for Tea, exatamente. que é aqui também uma novidade neste cartaz, correto? O que é que difere dos outros artistas? É uma das bandas, é que cada das primeiras bandas nós temos multicultural, ou seja, todos eles são de diferentes nacionalidades, apenas o vocalista é português, e, de certa forma, traz uma levada a dar fresco também ao festival. Muito bem. Até agora sempre foi mais em torno das músicas e das bandas portuguesas, apesar de também muitas terem letras estrangeiras. Muito bem. E foi difícil encontrarem artistas diferentes como costumam encontrar, sempre que realizam um evento. Como é que é esta procura de artistas? É sim, artistas não nos faltam, por isso é, temos muitas. Tentamos é sempre trazer ou algo novo, ou algo que sabemos que vai resultar, ou que os oliveirenses gostam, os, por exemplo, os first bread, nós trouxemos na nossa edição adaptada, e achámos que a experiência ao vivo seria totalmente diferente, e a resposta aos vídeos foi muito boa, e então achámos que era uma boa opção, eles já estiveram em Oliveira, e tiveram casa cheia, portanto achámos que... Ou seja, a dizer, em princípio, também será igualmente boa, em relação à última vez. Sim, sim. Para voltar, também é bom trazer alguém que sabemos que o público gosta. Sim, em relação aos dois também, também outros artistas, o que é que podem adiantar, sobre quem não conhece. Os blues, à semelhança do que aconteceu na última edição, que trouxemos um artista mais pequeno, um artista emergente, que era o Meta-Mito, teve uma reação do público melhor do que nós estávamos à espera. Surpreendeu, pela positiva. Sim, gostaram muito de conhecer música nova e um artista novo, então decidimos fazer algo semelhante, trazer uma banda mais pequenina, emergente, e acho que vai ter uma boa adesão e acho que vão gostar muito. Estas bandas, no fundo, também precisam de palco, também para poderem se dar a conhecer ao público e nós também gostamos de dar essa oportunidade às bandas. Claro, e a Libra das Mães também gosta de receber artistas e dá-los a conhecer. Estas pessoas também gostam, de facto. Na vossa perspectiva, apesar de faltar uma semana sensibilmente, qual é que acham que será a adesão do público? Até agora têm mais ou menos ideia dos bilhetes que já foram vendidos, esperam mais adesão, o que é que acham? Pelo menos para já. É assim, nós já vendemos mais de metade. Exatamente. É assim, as nossas perspectivas é esgotar. Sim, sim. Claro, naturalmente. Sim, sim. Sim, mas achamos mesmo que é uma coisa viável. Estão confiantes que poderá acontecer. Acho que tem que se apressar a comprar bilhetes que ainda não comprou, porque acho que vai ser uma noite diferente, ainda por cima, depois de tanto tempo sem eventos. Sem eventos, sim. E era exatamente sobre isso que também gostaria de falar convosco, porque este interregno também, acredito que acabou por fazer um bocadinho de falta também a hoje fora da caixa, porque tiveram que, de facto, estar um bocado parados, em termos associativos, tiveram que ficar parados. E este regresso lento, mas é um regresso à normalidade, é algo que com certeza vocês estão a gostar, porque conseguem trazer novamente a cultura ao livreiro das mães. Ou seja, e este regresso está a ser fácil, ou seja, voltar à atividade, ou foi assim um bocadinho difícil? É assim, nós na verdade, para a última edição, a edição digital, nós tínhamos começado por preparar a edição física, antes de saber que ia haver uma pandemia. Com a esperança, claro. O que tivemos foi de retroceder e como não queríamos não fazer nada, queríamos na mesma trazer cultura e música para o público, no geral, então decidimos avançar com a edição adaptada, sentimos a necessidade de fazer alguma coisa. Um marco também, Exatamente. Para assinalarem que, de facto, apesar de não serem os moldes habituais, aconteceu. Isso tudo também envolveu alguma gestão, organização, também tivemos de ir ter com a banda, de gravar, de preparar, houve toda essa... Sim, organizar a logística também. Exatamente. Acabou por ser, se calhar, mais difícil até organizar em formato virtual do que se calhar presencial. O que é que acha? É assim, nós continuamos à distância também. Antes juntávamos sempre para organizar tudo e agora temos o cuidado de continuar à distância. É um desafio ainda porque estamos sempre a tentar antecipar o que vai acontecer porque... E não conseguimos, não é muito difícil, mas houve muitas coisas que tivemos que mudar. Nomeadamente, nós costumamos ter um bar com a presença da Nortada, que é a nossa parceira. E este ano não foi possível e também achámos mais seguro por todos, mas vamos ter na mesma, de certa forma, a presença da Nortada. Pronto, isto é uma novidade, ainda não dissemos, mas... Muito bem, que novidade. Sim, exclusivo. As primeiras 100 pessoas a chegar terão direito a um vale da Nortada. Exatamente. Poderá ser descontado no pub deles, trocado, aliás, por uma cerveja no pub deles ou então tem desconto online de 5 euros. Ou seja, isto aqui é uma espécie de miminho. Exatamente. No fundo, queríamos manter na mesma a presença da Nortada no nosso festival também, de certa forma, dar ênfase às marcas portuguesas, à Nortada, uma marca portuense e não queríamos manter a parceria também, não queríamos que, por causa desta limitação da pandemia... Claro, deixassem-se fazer algo. Exatamente. Claro, claro. E as pessoas agradecem também porque é um miminho. As primeiras 100 pessoas podem ser, de facto, galardoadas com este vale. e foi também nesse sentido que pensaram, ou seja, como é a impressão presencial ou as mestiza, vamos também dar uma miminha a quem nos vai visitar, a quem está também a retornar um bocadinho a esta tradição que já é este evento no Conselho. Acham que também foi nesse sentido. Claro. Sim. E expectativas também em relação à oficina, portanto, neste caso, de barro. Sei que são duas inscrições, são poucas, são as possíveis, de mediano espaço, mas acham que é algo que as pessoas vão gostar, ou seja, por ser uma coisa diferente, as pessoas acham que vão gostar de participarem nesta oficina. Qual é o feedback que têm tido até agora? Eu acho que vão gostar muito porque, lá está, é uma coisa diferente, é uma oportunidade para além de contactarem com uma pessoa muito experiente, uma entraste, vão poder pôr as mãos na massa. Na massa, literalmente. Literalmente. E eu acho que isso é uma experiência diferente e toda a forma como a oficina não foi pensada, vai fazer as pessoas, vai ter uma parte de storytelling e de desenho e desenho, não é desenho, claro, se nós só ficamos já assustadas. Sim, sim, podem ser revistas. Sim, sim, sim. Mas acho que vai ter, acho que quem for vai gostar muito porque é uma coisa muito pessoal, cada um faz, tem uma experiência mesmo diferente do só ver, não é um espectador, vai fazer parte. Faz parte da história, literalmente. Cada um vai poder pôr a sua criatividade no fundo em prática, não é? Sim, se calhar há pessoas que nem sabiam que tinham aquela criatividade e vão poder de facto descobri-la, digamos assim. Se tivessem que adivinhar, ou sabem no mesmo, organizar esta oficina que faz parte do cartaz e também todas estas atuações, tomou-vos, automou-vos, mais ou menos, quanto tempo até organizarem? Ou seja, para quem não está muito por dentro da organização de eventos, quanto tempo é que demoraram a organizar? Com tudo. O evento todo? O evento todo. Ah, o evento todo. Muito. Muito. A logística? Sim, normalmente, quando acabam, começamos a pensar no próximo, porque são muitos passos. Primeiro, pesquisa para escolher as bandas, os artistas, o que será arte, e depois, pôr tudo em prática. E surgem sempre coisas mais pequeninas, e então, com o Covid, temos que estar sempre alerta. Tem que estar sempre atentos, só que possa surgir. E nós também não temos a disponibilidade máxima, sobre todos os trabalhadores, portanto, é mais tanto tempo. Sim, exatamente. Fomos de uma associação, não é? Sem fins lucrativos, portanto, isto é tempo que damos à Oliveira. Claro, por carlice, não é? Já agora, quantos elementos é que fazem parte da Agir Fora da Caixa? Da Agir Fora da Caixa, fazem parte de 15, 20 pessoas, mas nem todas estão na organização do festival, depende da disponibilidade, e na organização do festival somos, sensivelmente, 10 pessoas. 10 pessoas, e consideram que é um número suficiente para planear, em algo deste género, precisariam de mais pessoas, o que é a Caixa? Mais gente é sempre bem-vinda. Exatamente. Mais mãos, dá sempre o jeito. Então, e se, por exemplo, alguém estiver a ouvir e a ver neste momento e até gostava de ter esta experiência, de participar na Associação Juvenil Agir Fora da Caixa, poderia falar convosco, com a Associação e fazer parte? Há algum requisito, já agora? Se isso acontecesse? ser da Oliveira das Mães. Apenas. Basicamente. Muito bem. E ter vontade, vontade para desenvolver estes projetos que nós temos. Sim, até... E é muito bem-vindo. Claro, até porque, como o próprio nome da Associação indica, Agir Fora da Caixa, literalmente, tem que pensar Fora da Caixa. Daí também, este festival, as Mães e Zé Nassau, diz que é totalmente Fora da Caixa e que tem, de facto, aqui uma receptividade muito grande a parte dos oliberenses. Tenho a perceção se este evento tem chegado a pessoas forasteiras, digamos assim, do Conselho. Qual é o feedback que tem? Sim, nas últimas edições até sei que pessoas da Aveiro, do Porto, Guarda... Guarda, deslocaram-se por causa de Oliveira das Mães. Exatamente. Há bandas que também já trazem esse público com elas. Por isso também é muito bom trazer pessoas que não conhecem a Oliveira das Mães a virem conhecer o nosso Conselho. Claro, potencia... E o nosso objetivo é dinamizar Oliveira. Ou seja, no fundo, o balanço é que este evento foi, de facto, crescendo ao longo dos anos porque captaram o interesse dos oliverenses, mas também de pessoas exteriores. O Conselho é o feedback. É a perceção que têm neste momento. E gostavam de chegar ainda a mais pessoas. Sim, sim. Os vizinhos, assim, um bocadinho mais de Santos gostavam de chegar. Sim, sim. E têm a pretensão de conseguirem. Acham que vão conseguir nos próximos anos, porque a vizinha acham que vão conseguir completar essa meta. Vamos trabalhar para isso. Sim, sim. Exatamente, claro. E com certeza que irão conseguir. Muito bem, Mariana e Viviana. Eu ia convidar os sacerdotes de uma de vocês para deixar uma mensagem lá para casa a quem ainda está indeciso se deve ou não ir ao Asmage Seeds & Sounds. Uma mensagem, portanto, um convite ou talvez uma mensagem assim de motivação para as pessoas lá em casa que nos estejam a ouvir. Podemos começar pela Mariana para deixar a sua mensagem que nos esteja a ouvir. Eu acho que é muito importante no dia 20 de novembro irem ao Asmage Seeds & Sounds. É um evento que devo dizer que é organizado pela Associação Junil Agir Fora da Caixa e pela Câmara Municipal. Portanto, vai ser uma boa noite. Vamos ter, reforçando, vamos ter como artistas os First Pride of Starcoma, os Time for Tea e os Blues e uma oficina durante a tarde, amanhã e tarde, com um mantraste. Acho que vai ser uma noite bem passada e acho que vai ser um excelente regresso à dita normalidade. Exatamente. Assim, um outro motivo para quem ainda está indeciso para não ir é que, à semelhança da última edição física, a FUNAC decidiu continuar a juntar-se a nós. Este ano, a FUNAC de Aveiro vai oferecer-nos um vale de 50 euros para a melhor fotografia do festival. Portanto, quem for ao festival e tirar a melhor fotografia e depois partilhar nas suas redes, entretanto, nós iremos divulgar melhor quais é que serão as regras para o passatempo poderá ter direito a um vale. Portanto, acho que é uma motivação extra. Ou seja, são tudo motivos válidos para as pessoas não hesitarem em ir ao as meias de sejam salvas. E ainda, acrescentando o que tu disseste, ainda podem ajudar porque vamos lançar ainda na próxima semana à semelhança do que já aconteceu, uma tote bag solidária feita pela designer Beatriz Freitas e em que os lucros irão reverter para a associação Voz Amiga que é uma associação que ajuda pessoas com problemas de saúde mental que tem sido um grande... Sim, o tema destes últimos anos. Portanto, para além de uma noite bem passada ainda podem ajudar e ganhar. Exatamente. Muito bem. Os alimentos estão todos de facto reunidos por uma boa noite tanto de diversão como de solidariedade no fundo, não é? Muito bem. muito obrigada a ambas por esta entrevista e também com certeza que ajudaram muitas pessoas lá em casa a decidirem se deviam ou não ir ao As Meias Season Sounds. Muito obrigada, Maria, e muito obrigada, Viviana. Assim, muito obrigada também por estar desse lado a acompanhar-nos. Já sabe, não falte, 20 de novembro, As Meias Season Sounds, basicamente um evento que junta um bocadinho de tudo, arte, cultura e também solidariedade. Já sabe que é um evento a não perder e qualquer coisa também podem seguir também a Associação Hoje em Fora da Caixa nas suas redes sociais para acompanharem também todos os trabalhos. Muito obrigada e uma continuação de uma excelente quinta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho